A CIDADE NO BRASIL Quando a gente se viu pela primeira vez, foi tão lindo Quando a gente se amou pela primeira vez, foi tão gostoso De repente o desejo bateu pra valer, que uma forte emoção me levou pra você E eu me entreguei, me entreguei, me entreguei demais Quando a gente se viu pela última vez, eu chorei A emoção foi maior que a razão, me machuquei Com uma pluma solta no ar, flutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei demais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No outdoor da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No outdoor da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais No outdoor da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais No outdoor da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais No outdoor da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais No outdoor da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais No outdoor da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais No outdoor da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais No outdoor da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais Eu chorei A emoção foi maior que a razão Me machuquei Como uma pluma solta no ar Flutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei Te amei demais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me dê, levanta, me liga, me chama, me dê um sinal No altidor da praça, escreva-me uma carta Anúncio nos jornais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me dê, levanta, me liga, me chama, me dê um sinal No altidor da praça, escreva-me uma carta Vamos falar de nós A gente teve um caso tão bonito Se apesar de tudo De nos amarmos De nos amarmos tanto foi preciso Nos agredir Até esquecer Nossos momentos lindos Eu te ferir Me magoar Pra entender Pra entender Certas coisas não valem a pena Que o amor Ele é feito de coisas pequenas A arte de se dar Vamos falar de nós Podemos retirar Alguns espinhos Tentar recomeçar Tentar recomeçar O que está gritando em nosso peito Dizer tudo que a gente tem direito Até mesmo esgotar O brilho que está em nosso olhar Nossas vidas Nossas vidas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até eu estou direito De mostrar o caminho Pra nós Nós levamos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi Aprendeste A amar Amor Vamos falar de nós Olhando um pro outro Desarmados Não vamos dar a chance Para sorrisos falsos Ou aplausos Para pessoas Para pessoas Que nos criticaram Tem ao menos que saber Se eu caminharia sem você Nossas vidas Nossas vidas Nossas brigas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até eu estou direito De mostrar o caminho Pra nós Nossas vidas Nós levamos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi Aprendi De amor 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 Vamos falar de nós Vamos falar de nós Vamos falar de nós Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não, nada não, sou feliz assim Ela grudou em mim, está em mim, dentro do coração Mas não tem nada não, nada não, sou feliz assim Ela grudou em mim, está em mim, não tem mais solução Ouço passos na escada, noite adentro à madrugada Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo o que ela quer Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não, nada não, sou feliz assim Ela grudou em mim, está em mim, dentro do coração Mas não tem nada não, nada não, nada não, sou feliz assim Ela grudou em mim, vive em mim, não tem mais Foi igual a chuva Molhando a poeira Que está no chão Você foi chegando E se abossando Do meu coração Entrou pelas peias e chocou meu corpo De tantas maneiras Que eu fiquei lhada e molhada de amor Pela noite inteira Feito a enxurrada Levando a folhagem Que cai pela rua Você foi chegando Até ter certeza Que eu era sua Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Naquela tempestade Eu que fui a vítima do temporal Chorei no lençol Você foi amor O fim da vó e paixão Que me fez lembrar Chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Feito a enxurrada Levando a folhagem Que cai pela rua Você foi chegando Você foi chegando Até ter certeza Que eu era sua Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Naquela tempestade Eu que fui a vítima do temporal Chorei no lençol Você foi amor O fim da vó e paixão Que me fez lembrar Chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Maravilha Oh 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 Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração No meu coração está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim A rotina começa de novo Na segunda-feira Nunca vai ter fim Esperar tanto tempo Sozinho Não é brincadeira Terça-feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta-feira Já é quarta e o sol Outra vez Vai aparecer E o desejo de novo Em meu peito Aceite a vontade E pegar o telefone E dizer Amor E saudade Quinta-feira Quinta-feira Eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo ser teu e você No paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar E o desejo de novo Em meu peito Acende a vontade De pegar o telefone E dizer Amor Que saudade Quinta-feira Eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo ser teu e você No paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar A chorar E aí tá tudo bem E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo ser teu e você Você é o que eu preciso No paraíso No paraíso O cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar No domingo a gente volta A chorar A chorar A chorar Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de Abrir Abrir O jogo Nosso amor está indo Água abaixo Se deixar o ira relaxa Tem moral apaga o fogo Por que você não olha Por que você não olha Nos meus olhos Seu beijo não tem O mesmo sabor O seu carinho não Me vai dormir Nem sua quando a gente Faz amor Você só vai tomar banho Sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas E nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaço É você Você se esqueceu Que dentro desta casa Eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo Uma explicação Se sou eu Que te incomodo Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado É que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai Se vai embora Ou ficar comigo Se vai me respeitar Como marido Pois desse jeito Não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez Talvez com esse delírio Talvez você precisa usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Você não tem direito Você não tem direito De não dar fazão Quando o amor Abre as portas Quem sabe Quem sabe a metade Que eu tanto busco Está em você Então por que Se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor Se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante Que não sou como você No momento mais bonito Quem é que te garante Que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade Que eu tanto busco Está em você Então por que Então por que Se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor Se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Quando te bater a solidão E você fizer amor pensando em mim Quando as fugas te tentarem Dizer que não Pode vir me procurar Eu digo sim Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta Pra te receber Vem sempre que me procurar No outro corpo Só achar Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobri Que não tem sabor de mim Vem que eu enxugo o seu olhar Não se esqueça de lembrar Que eu te amo mesmo assim Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta Pra te receber Vem sempre que me procurar No outro corpo E só achar Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobri Que não tem sabor de mim Sabor de mim Vem que eu enxugo o seu olhar Não se esqueça de lembrar Eu te amo mesmo assim Vem sempre que me procurar No outro corpo E só achar Uma lágrima no fim Momentos de paixão Há esse tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos Dois corpos Doas almas E um só coração Louca paixão Louca paixão Essa é a nossa história De abraçar De levar Comigo Amigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Dois corpos 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 A cada dia Que se passa Mais distante Um rosto tão bonito Dois corpos Dois corpos Dois corpos Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino tá traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Se o amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino tá traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Desvi minha alma Ao deitar Nos braços de nós dois Pra ser um sol Você nada entendi Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar Sentir o teu calor Fazer de você minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro E dê por favor Preciso fazer do meu jeito Amor com você 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 Necessita desse amor Quero ter essa emoção Sentir o teu calor Fazer de você minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro Me dê por favor uma chance Quem sabe qual jeito eu alcance a tua emoção Quem sabe eu até seja o dono do teu coração Se entregue de vez, vem comigo Esquece esse jeito, bandido, de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Amigo! Tem gente que porque tem dinheiro Pensa que comprou o mundo Compra não, amigo Ouça essa história O meu dinheiro Eu comprei de tudo No jogo da vida Eu nunca perdi Mas o coração da mulher querida Parece mentira Mas não consegui Ela desprezou a minha riqueza Com toda franqueza E disse também Que gosta de outro Com toda pobreza E do meu dinheiro Não quer reconviver Nas demandas que tive na vida O dinheiro O dinheiro me fez vencedor Mas agora Perdi a partida O meu ouro Não teve valor Meu rival É o pobre coitado Não devia ser o ganhador No entanto No entanto É o felizardo Eu fui derrotado No jogo do amor Com feliz Que nem tudo É dinheiro E nem tudo Se pode comprar O amor Quando é verdadeiro É de graça Pra quem sabe amar Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida Em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Não tem jeito Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Acabou comigo Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Meu maior castigo Aposto 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 A minha vida Em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Aposto 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 A minha vida Tento apagar da mente, não tem jeito 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 Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido Que vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, são musa no fogo Nem partiu com brindamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Na chumeia paramos com tudo menos e nos beijar agora A chumeia paramos com tudo mais e nos beijar agora A chumeia paramos com tudo mais e nos beijar agora Quando você me encontrar Não tenha receio de dizer alô Não mude seus olhos pra outro lugar Não fique com medo Quando alguém te perguntar Se eu sou ainda o seu grande amor Responda apenas que não vai contar Os nossos segredos Deixe a dúvida no ar Pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendia a te conhecer E era só fingimento A gente não teve culpa Se a solidão achou pra nós a saída A vida passa e desce, vai e vem Amores são coisas da vida A vida passa e desce, vai e vem A gente irá voltar 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 Amores são coisas da vida